Olá, galera, meu nome é Alan, sou do canal CyberLab, e hoje vai ser mais um vídeo sobre OpenMediaVal. Nesse vídeo específico, nós vamos mostrar um pouco mais sobre a versão 7, na qual está na versão, ou na etapa de teste. Essa versão 7 está baseada no Debian 12, que roda o nome Bookworm. E desse jeito, nós vamos mostrar como que você faz a instalação, e nós vamos mostrar um pouco desse sistema para você entender e ver qual seria a diferença entre a versão 6 e a versão 7. Logicamente, não teve muita diferença, e espero que não tenha, por causa que eu gosto, a versão 6. Mesmo assim, vai ser a versão mais atualizada e a versão que tenha mais segurança. Além do mais, vale a pena lembrar que esse sistema não está estável ainda. Então, se por acaso você quiser instalar no seu servidor para rodar todos os dias, não faça isso, porque não está seguro. Porque esse sistema ainda está na versão de teste. Deixa aí na versão estável, daí você vai atualizar seu sistema para isso. E desse jeito, vai ter outras opções que você vai poder só atualizar da versão 6 para a versão 7, ou fazer a instalação do zero. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se for sendo inscrito, e vamos entender um pouco mais sobre isso. Como eu falei, o OpenMediaVal 7 foi lançado agora, no começo de 2024, na qual ainda está na versão de teste. Essa versão de teste significa que eles estão testando todas as atualizações e ver se não vai estar quebrado, não vai dar nenhum problema para você. Então, por isso mesmo, se você quiser instalar no seu servidor final, não faça isso, porque ainda não está totalmente seguro. Pode ser que alguns erros que não estavam acontecendo na versão 6, quando eles foram para a versão 7, podem acontecer. Mesmo assim, porque o sistema operacional Debian 12 é um pouco diferente da arquitetura, então você tem que lembrar que tem algumas coisas que não vão funcionar de modo esperado. Mesmo assim, nós vamos instalar esse OpenMediaVal 7, uma máquina virtual, para entender como que ele funciona e qual que seriam algumas modificações básicas. À primeira vista, não teve muita modificação em relação à versão 6.5, porém, vale a pena você se acostumar com esse novo sistema, porque esse novo sistema, que vai ser a versão estável aqui para frente, porque a versão Debian 12 já está lançada e vai ter suporte por mais tempo. Então, antes de mais nada, nós vamos vir aqui na página da internet, na site do Debian, onde ele fala um pouco mais das informações sobre o Bookworm, o Debian 12. Então, aqui, ele fala que o Debian 12.4 foi lançado no dia 10 de dezembro de 2023, porém, a versão 12 já tinha sido lançada em junho de 2023. Mesmo assim, essa versão 12 não era tão estável, até que eles chegaram à versão 12.4. E mesmo assim, essa versão 12.4 agora está disponível para o novo Raspberry Pi, então, com a versão OpenMediaVal 7, possivelmente, você pode instalar no seu Raspberry Pi 5. Outra coisa, essa versão vai ser mais estável, vai ser suportável por mais tempo. Então, se a gente vir aqui na página OpenMediaVal, ele já apareceu como notícia, na qual, no dia 15 de janeiro de 2024, a versão OpenMediaVal 7 foi lançada e essa versão ainda está com a versão beta. Então, desse jeito, você pode instalar, porém, não é seguro você utilizar ele como uma versão estável. Outra coisa, ele fala que foi atualizado com a versão 12 do Debian. Além do mais, tem alguns tipos de atualizações que eles falam, Ununtended Updates, que você pode fazer atualização sem você instalar presente e apertar o botão. Outra coisa, eles modificaram ou melhoraram o sistema de RAID e fizeram alguns outros suportos para a internet. Então, desse jeito, é essa versão que nós vamos instalar. Para você fazer essa instalação, nós vamos vir aqui em cima e vamos apertar em Download. Lembrando, se você clicar na versão estável, vai baixar a versão 6. Se a gente vir na testão de teste, ele vai dar a oportunidade para você utilizar a versão 7. Então, nós vamos clicar na de teste e nós vamos esperar uns minutinhos até ele permitir que faça o download. Se você olhar agora, a versão que nós vamos estar fazendo o download vai ser a versão 7.0 barra 20. Então, nós vamos fazer esse download e nós vamos instalar. Porque eu quero só testar essa instalação, nós vamos utilizar uma máquina virtual. Por isso mesmo que nós vamos utilizar o VirtualBox. Então, nós vamos abrir esse VirtualBox e vamos começar a setar essas informações para a nossa máquina virtual. Então, aqui no VirtualBox, eu já criei uma máquina virtual, na qual eu chamei de OpenMediaVal 7. Se a gente vir aqui na parte de sistema, vai ter 4 GB de memória RAM. Vai ter 4 cores disponível para mim. Eu vim aqui na parte de storage, eu tenho o meu sistema operacional, o HD do sistema operacional. E teria um outro HD que seria para os meus dados. Se a gente descer mais um pouco na parte de network, eu conectei com o Bridge. Então, ele vai ter acesso direto à internet. Desse jeito, nós podemos vir aqui e colocar OK. E nós podemos iniciar essa máquina virtual. Uma vez iniciada essa máquina virtual, ele vai aparecer aquele mesmo menu do OpenMediaVal. Então, aqui nós vamos apertar Install. Vamos esperar alguns minutinhos até ele começar a processar essa primeira instalação. No meu caso, eu vou escolher em inglês. Vou colocar como UK. Vou deixar esse mesmo keyboard. Agora, nesse momento, ele começa a fazer o load de todos os componentes. Depois disso, ele vai verificar todo o seu sistema. E daí, ele vai permitir que você faça a próxima etapa. Então, nós vamos esperar um pouco até chegar nessa próxima etapa. Agora, essa é a etapa que nós vamos configurar o nosso network. Se a gente olhar aqui, ele apareceu HostName. Nós vamos deixar exatamente o mesmo. Nós vamos deixar como local. E agora, nós vamos definir a senha do nosso root. Então, eu vou colocar minha senha. E vou repetir minha senha. E vou dar Enter. Agora, nós esperamos mais um pouquinho até ele ir para a próxima etapa, na qual nós vamos ter que configurar qual seria o HD que nós queremos instalar. Então, nós vamos esperar. Perfeito, ele apareceu que nós precisamos definir qual que é o HD. Por causa que eu tenho mais que o HD, ele não vai dar a opção direto qual deles que você quer instalar. Você vai ter que escolher manualmente. Por isso mesmo que apareceu os dois HDs. No meu caso, eu defini o HD de 20 GB como iOS. Então, eu vou selecionar esse HD. Se por acaso eu tiver mais HDs, eu tiver o RAID já criado, selecione o HD correto, porque ele vai limpar todas as informações desse HD antes de fazer a instalação. Uma vez que você apertou Enter, o HD está formatado, e possivelmente, se você tiver dados, você vai perder esses dados. Então, preste muita atenção. Após isso, ele começa a fazer a instalação, o que pode demorar um pouco mais tempo, um pouco menos tempo, depende do sistema operacional que você estiver rodando. Se por acaso você estiver rodando em um USB, ele vai demorar mais tempo. Se você estiver utilizando um SSD, ele vai ser mais rápido. Então, nós vamos esperar uns minutinhos até ele terminar essa etapa. Uma vez terminada de fazer a instalação, ele vai perguntar para você gerenciar os pacotes. Então, nós vamos escolher o mesmo país, e nós vamos escolher essa mesma distribuição. Nós não vamos fazer nenhuma configuração nessa etapa, e agora ele vai fazer o download de alguns pacotes iniciais. Você sabe que essa instalação foi completa na hora que ele aparecer, que você pode remover o teu USB ou teu CD e reiniciar o nosso sistema. Então, nós vamos esperar até ele acontecer isso. Como eu falei, uma vez completa essa instalação, ele vai falar para você remover o teu USB stick, ou teu CD, e daí reiniciar esse sistema. Então, nós vamos colocar continue, e nós vamos esperar ele terminar o restart. Uma vez iniciado esse sistema, ele vai aparecer essa tela. Nós podemos colocar enter, e agora ele vai começar a iniciar o nosso Open MediaVal. Então, nós vamos esperar, quando ele terminar de iniciar, nós vamos descobrir qual é o IP address dessa máquina, para a gente conseguir acessar. Então, vamos esperar um pouquinho. Se a gente olhar aqui na nossa tela, o IP dessa nova máquina vai ser 192.168.1.224. Então, agora nós vamos acessar esse IP para poder acessar o nosso Open MediaVal. E agora nós já temos o nosso Open MediaVal 7 rodando. Como sempre, primeira vez que você for acessar, antes de você mudar a tua senha, você vai ter que utilizar o usuário admin, e a senha Open MediaVal, e vou colocar login. Primeira vista, o Open MediaVal 7 tem a mesma aparência do Open MediaVal 6. Então, nós vamos fechar aqui, e nós vamos habilitar todo o nosso dashboard. Vamos selecionar tudo, e vamos colocar OK. Uma vez o Open MediaVal instalado, nós podemos ver como ele parece. Primeira coisa que eu sugiro você fazer, você fazer a atualização desse Open MediaVal. Nós não vamos fazer essa atualização, porque eu não vou fazer nenhuma instalação, então, para mim, tanto faz. Mesmo assim, olhando para cá, ele tem a mesma aparência do Open MediaVal 6. Se a gente vir aqui no sistema, nós vamos ter as mesmas configurações, as mesmas etapas. Na par network, vai ser todas as interfaces, todas as configurações, exatamente do mesmo jeito. O que vai se repetir na questão de storage, de service, de user, and diagnostic. Então, primeira instância, o Open MediaVal 7, exatamente igual ao Open MediaVal 6. E mesmo assim, se por acaso você está preocupado em questão do Docker, se a gente vir aqui no Open MediaVal Extras, nós vamos ter o nosso Open MediaVal Extras, que já tem suporte para a versão 7. Então, desse jeito, se por acaso você seguir um dos meus vídeos anteriores, na qual eu mostrei como você fazer essa instalação, vai funcionar do mesmo jeito para o Open MediaVal 7. Uma coisa que vale a pena lembrar, se por acaso você for utilizar esse sistema, atualize esse sistema. Depois disso, vai aqui na questão de storage, sete seu storage, sete seus usuários, sete a questão de network, sete a questão de notificações, e daí sim você começa a utilizar do mesmo jeito que você estaria utilizando para o MediaVal 6. Eu sugiro você não utilizar a produção só para teste, porque ainda não está na versão estável, porém você pode ter um pouco de interesse e entender como funciona um pouco mais esse sistema. Lógico, vai ter várias vezes que ele vai quebrar, ou vai ter várias bugs que vai apresentar, porque ainda não está na versão totalmente estável. Então, eles estão testando e tentando modificar o código para fazer com que ele funcione melhor. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Se por acaso você gostou desse vídeo e achou interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito, e te vejo na próxima. Tchau!